eu vou ensinar para vocês, é um caos se o bezerra estiver muito grande, com muita força, aí se ele não quiser trazer ela para apajar, você usa as tracinas, você usa as tracinas que não precisa você trazer uma bezerra como é esse aqui. É uma bezerra, é uma bezerra muito grande, e ela tem muita força, e o que que eu vou fazer? Para mim, com uma raraia na mãe, para eu colocar o trabalho, eu vou usar esse planto aqui, na vara. Vamos lá, que eu vou ensinar para vocês, vou apiar, aí você não precisa de trabalho, você não precisa de usar aquela bezerra, ela é uma bezerra grande, quase na hora de desmamar, mas mesmo assim a vaca está produzindo um pouquinho de leite, aí eu estou usando esse sistema de ossos, o leite da oficina, ela tem o leitinho, essa vaca está prena, essa vaca na verdade está prena de cinco meses já, está esperando o outro bezerra, e aquela bezerra lá ainda está mamonela, só que aquela bezerra lá é muito bruta, é brava demais, aí eu não usei ela na hora da tirada não, é uma vez que eu uso, isso aqui quer roubar o leite, isso aqui quer roubar o leite, esse ladrão, é uma vez que eu uso aquela bezerra lá, para ela descer o leite, eu uso esse aqui, eu uso as trocinhas, é só uma vez por dia mesmo, não faz mal a ninguém, essas trocinhas que eu uso aqui, eu coloco pouquinho, coloco só meio ml, coloco nos cinquenta, mas não fazer mal, para o bezerra que ela está criando, é que é a vez, essas trocinhas aqui, para fazer mal para o bezerra que ela está criando, para não fazer mal, eu uso bem pouquinho, só para ela descer o leite, aí depois que eu acabo de tirar o leite dela, ela vai vindo para cá, agora vamos fazer aqui, ela é, ela é uma vaquinha muito massinha, aí é, enfeite, vem sangue, é um sinal que está na veia, esse produto que você usa na veia dela, vai fazer aqui um, e age mais rápido, agora eu vou desleitar ela, e vou trazer a bezerra para mamar com ela, e soltar junto, aí é a tarde, a parte que eu tirei o leite uma vez por dia, apesar que é o final de leite por hoje, hoje é o domingo, final de semana, no dia, eu, eu separei as, as sedas soltadas, para o passo, eu juntei essas aqui, agora mesmo eu atratar dessas, eu coloco o racãozinho, mais ou menos, dois quilos de ração para cada vaca, e soltar as para o passo, agora eu vou acabar de tirar esse leitinho aqui, dessa vaca, E se eu vá tirar aqui uma bolinha, através desse sacinho não tá ficado em meio. Vamo lá. Você pausa pra depois eu explicar mano. Acabei de tirar o leite, o leitinho que ela produziu. Não tem mais leite. E não usei a bezerra. Você pode olhar que ela tá limpa aqui, só tá espiada sem a bezerra. Ela produziu um fácil de sete de leite. Sete de leite por dia, tirando uma vez por dia e não dá prejuízo ainda. Agora eu vou trazer, vou desfiar ela e vou pôr a bezerra dentro. A bezerra não deu trabalho nenhum pra mim. Não deu trabalho pra você empiar a bezerra. Inclusive, colocar a bezerra pra apoiar pra ela poder liberar o leite. Ela liberou o leite através da docinha. Olha o olho. Não vai dar trabalho nenhum. A vaca de leite você deixa ela, tira o leite dela por quantidade de tempo que você quiser. Porque demora você usar quando ela estiver escondendo leite. Porque quando chega num ponto que ela esconde o leite por tirador e ir pra bezerra. Mas se você tiver escarsina, ela não tem jeito de esconder leite. Aí você tira o leite por tempo que você quiser. Essa aqui eu já tiro leite sem escarsina e sem bezerra. E normal, tranquila. Essa é a lei, tranquila. Essa aqui. Então vaca de leite você faz o que você quer dela. Então esse é mais da pessoa. E um bom final de semana para todos. Tchau. Tchau.